Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já te peço aqui que você se inscreva no canal, deixa o seu like, curta e compartilha esse vídeo, tá? E também te convido a acessar os outros conteúdos aqui do nosso canal, treinamento do Clicksense, o Orange Canvas, automação de marketing, dados como o Clistor de Google Sheets, enfim, tem muita coisa aí, bastante legal para explorar, tá bom? E também me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Se você quiser conversar comigo e tudo mais, eu vou te responder mais rápido lá. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma ferramenta muito útil se você trabalha com marketing e se você quiser analisar os seus dados, tanto na parte paga quanto na parte orgânica, né? Aí dos seus conteúdos, de redes sociais e tudo mais. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com o Reportei, né? Eu estou aqui no período gratuito, então quando você for escolher essa ferramenta aqui para a sua marca, seus serviços, enfim, agência que você tiver, dá uma olhadinha aqui nos projetos, né? Então ele tem o Projeto Starter, né? Que é o plano de até cinco projetos, tem o Pro, que é o mais recomendado, né? E eu também recomendo esse aqui por ter também uma gama maior de integrações, né? Então você tem aqui o Instagram Business, Facebook, Facebook Ads, né? Que é o MetaAds, Google Analytics, Google Analytics 4, né? Então esse Universal Analytics já está em desuso, né? Na data que eu estou gravando isso, em 2024. Google Ads, temos o Bloco Personalizado, que também é muito útil. Twitter Ads, né? Não tem o Twitter normal porque a API está bem limitada, então o Twitter por enquanto está com esse gargalo aí. YouTube, LinkedIn, LinkedIn Ads, RD Station, né? Para quem trabalha com CRM. Não tem o ActiveCampaign nesse plano aqui, mas tem o RD Station CRM. Seria bom mesmo ir para quem quer o prêmio, né? Para trabalhar com CRM, então para CRM o prêmio do Reporteio faz muito mais sentido. Mas se o seu caso, como o meu também no meu dia a dia, é apenas analisar dados pagos e orgânicos das mídias sociais, o Prol já faz totalmente sentido para você, tá bom? E também ele tem aqui, caso você queira, o Reporteio Inteligência Artificial, né? Ou seja, a Inteligência Artificial, ela gera o relatório ali com análise mesmo da AI, você recebe insight dos assistentes de tráfego ali, caso seja necessário, né? E aí, analisa certinho aqui e vê o que faz mais sentido para você, ok? Bom, vamos criar aqui o nosso primeiro controle, o nosso primeiro projeto, né? Então, desde quando você loga no plano gratuito ali, ou plano teste, né? O Free Trio aqui, ele te pede para você criar um novo projeto, então você vê que tem quatro etapas, né? Vamos lá, dados do projeto. O primeiro passo é inserir as informações básicas do seu projeto, como o nome do projeto, estou colocando aqui BI Media. Português, brasileiro, né? O formato da data, então você pode alterar entre dia, mês e ano, ou mês, dia e ano, né? O separador também vou deixar normalmente aqui, como vírgula para decimal e ponto para milhares, ok? Bom, é isso, né? Vamos clicar e avançar aqui no projeto. Deixa eu ver o que ele não está deixando aqui. Pronto, eu reiniciei aqui o navegador e ele deu certinho, tá? Bom, vamos começar pelo Facebook, então aqui, a segunda parte, a parte de integrações, e você vê aqui que no plano Trio, né? Você pode conectar com o ActiveCampaign, olha só. Ele deixa você conectar com todas as contas, né? No plano grátis aqui, por enquanto, para você realmente ver se faz sentido para o seu negócio, né? Então, eu vou integrar aqui o Facebook, né? Vamos trazer aqui alguma coisa, uma rede social que eu tenha disponível, né? Reconectar aqui. Bom, acabei de fazer aqui duas integrações, tá? Tanto o Instagram quanto o Facebook, ok? E vou seguir com essas mesmo aqui, apenas... Deixa eu ver se eu consigo integrar o liquidinho aqui. Talvez seja interessante, né? Entrar... Deixa eu pegar aqui uma conta, para a gente ver como ele se comporta, né? Bom, integramos três contas, bem fácil, né? Vamos criar um relatório ou um dashboard. Bom, aqui tem as duas opções, né? Agora você pode gerar seu primeiro relatório, o dashboard, ou se preferir, conecte as demais contas desse projeto primeiro. Então, você pode criar o relatório, que é o documento ideal, para verificar os resultados de um período específico, né? Então, geralmente, é um relatório interessante para você enviar para o seu cliente, por exemplo, ou apresentar em uma reunião, ou criar um dashboard, que é o painel ideal para acompanhar os resultados ao longo do tempo, tá? Eu vou criar um relatório aqui, bem simples. E aí você tem os templates, né? O padrão, que é o modelo clássico do Reporter, com as principais métricas para uma análise completa. O tráfego pago, que é um template com as principais métricas e redes para uma análise de tráfego pago. Então, se você trabalha muito com mídia, né? Paga esse relatório aqui, pode fazer total sentido. O G-commerce e o de embalde, né? Para que você vier as principais redes e métricas para análise estratégica de embalde e marketing, né? Também tem aqui alguns templates de especialistas, né? Então, tem aqui Vinícius Gambetta, Lucas Renaud, Rodrigo Maciel, Camila Renan, Enfim, cada um deles aí tem os seus respectivos templates, né? Então, você pode também dar essa testada aí. Vou deixar o padrão aqui mesmo, né? E vamos aqui continuar. O período de análise, eu vou colocar aqui o período personalizado. Eu quero, ó... Eu quero do início de fevereiro até o final de fevereiro, né? E comparar aqui com o período personalizado, eu vou comparar com... Todo janeiro, né? Pronto. E aí, você tem aqui as integrações que vão fazer parte desse relatório. E aqui tem o relatório. Eu quero que ele gere esse meu relatório com inteligência artificial. Ou seja, esse relatório usará três análises de IA. Ou seja, ele tem dez análises, de dez análises mensais disponíveis até 31 do 3, né? Esse aqui também, na verdade, é porque eu estou usando o período de teste, né? Mas, se você vir aqui no reportei, né? Ele fala o seguinte, ó... No reportei artificial inteligência, né? Aqui, você tem cem análises de IA por mês, né? Então, assim, é muita análise, cara. Talvez você nem use isso tudo, né? Talvez esse plano aí seja muito o ideal mesmo pra você usar ali o máximo de recurso que o reportei te dá, ok? Vamos concluir e gerar o relatório, né? Quando você concluir e gerar o relatório, ele vem pra cá. Ó, já está gerado aqui, ok? E aí, tem aqui o período de análise, né? O período de comparação, visualizações, né? Quantas pessoas visualizaram esse dado, né? Você pode marcar também como visto pelo cliente. E olha só que legal aqui. Aqui já tem um... Quando você vem aqui, ele te mostra o relatório gerado, né? Então, está entre 1 de fevereiro até 29 de fevereiro, comparado com os dados coletados entre 1 de outubro de 24 e 31 de outubro de 2024. Tem o Instagram Business, então, ele já faz uma análise prévia do perfil, né? Então, análise dos dados da conta de negócio do Instagram revela algumas tendências importantes. Houve uma diminuição significativa no alcance, único diário, impressões totais e visualizações do perfil, indicando uma possível redução na interação com o conteúdo. Ah, olha aqui que apareceu. Parabéns, você gerou seu primeiro relatório. Foi fácil, não é mesmo? Continue explorando o reportei e nós te ajudaremos a ganhar um tempo para ficar em questões mais estratégicas e aumentar seus resultados no marketing digital. Você pode gerar um novo relatório, gerar um dashboard ou adicionar um novo projeto. Eu vou fazer isso depois. Bom, e aí a gente tem aqui... Opa, está recarregando aqui, já que eu fiz aquilo ali, né? Bom, então, ele dá uma análise geral aqui dos meus dados, né? Dos meus insights. E aí, olha que legal. Nas métricas do Instagram, tem aqui a visualização de perfil, soma do alcance único diário, impressões totais e 5 vezes, impressões de orgânico e tráfego pago. A gente tem audiência por idade e gênero, total de cliques do perfil, né? Então, cada métricazinha, você pode aqui clicar no sinal de dúvida e ele vai te falar o que é. O número total de cliques dos botões de ações do seu perfil. Tem aqui a análise cronológica, né? Aqui de impressões, alcance e visualização do perfil. Então, você pode ver aqui, ah, no dia 19 do 2, teve um pico, né? De impressões, alcance e visualização do perfil também, ó. Teve um pequeno pico aqui nas visualizações. O que gerou isso? Qual foi o conteúdo relevante para que as pessoas tivessem uma visita tão alta ao meu perfil? Então, você começa a fazer alguns questionamentos. Tem aqui seguidores por gênero e ele fala o seguinte. Os dados do Instagram Business são, em grande maioria, orgânicos. As únicas métricas que fazem parte, que trazem o total, que era orgânico mais pago, são alcance total, impressões total e reproduções dos réus. Então, ele tem aqui, ó, o melhor dia para postagem. Isso aqui é muito útil, hein? Para você programar as suas postagens. Somas de alcance. E aqui, pessoal, é o seguinte. Em relação a stories, né? Número de seguidores, variação. Isso aqui, ele começa a coletar no momento que você integra a sua conta, tá? Esse dado aqui, ele não traz histórico. O Instagram não retorna o histórico de dados sobre seguidores. Você conseguirá visualizá-los em relatórios futuros. Saiba mais em nossa central de ajuda. Então, tem um total de interações dos réus, números. Então, cara, te dá uma gama de informações, né? Olha aqui, ó, dados orgânicos das postagens, né? Você pode ver aqui, por exemplo, engajamento. Qual foi a minha melhor postagem, né? Deixar ele aqui, ó, no máximo, ponto. Tem aqui os réus em destaque. Stories também é o mesmo esquema, né? Então, você tem que conectar a sua conta para que ele traga informações dos stories. Isso não é pontualmente, né? Então, tá aí uma coisa que tem que ser feita previamente. Facebook, ele também te dá aquela análise gerada, né? Pela IA. Te dá uma relação sobre o alcance, impressões totais. Não tem muita informação no meu aqui, né? Mas você consegue ver aqui um pouquinho, né? Sobre quais métricas, né? Você traz. E tudo isso você também pode personalizar aqui com base em cada integração. Tem aqui as métricas, né? Que você pode selecionar, tá? As métricas pré-definidas. Você pode calcular uma métrica também, se você quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso calcular aqui uma métrica, por exemplo, o custo por clique, né? E aí você pode adicionar uma métrica aqui, né? Que você queira calcular. Ou o mesmo valor, né? Aqui, ou seja, sei lá. R$200,00 dividido por 50 cliques, né? Então, peraí. Se de valor. Dividido aqui, ó. Por outro valor. R$50,00, né? Foi o meu CPC. Então, eu paguei R$200,00 por 50 cliques. Quanto foi o meu custo por clique? Pô, foi R$4,00 aqui, ó. O meu custo por clique, né? Deixa eu editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar... É... A métrica é manual aqui, talvez. O valor... R$4,00, né? O meu custo por clique esse mês. Em relação a R$3,00 no anterior. Vou colocar como moeda aqui. Esse aqui é o meu custo por clique. E aí eu quero que ele traga o valor do período de comparação, né? Tá calculando aqui. Deixa eu calcular aí. Total de taxa de engajamento, publicações, enfim. Muita coisa aí também. LinkedIn também aqui. O LinkedIn é bem mais redondinho, né? Então, ele traz um pouquinho daquela parte de segmentação de população ali. Dados demográficos, né? Então, seguidores por região, por indústria, por função. Tem os dados das postagens que você faz. Os ganhos de seguidores durante o tempo. Isso tanto pago quanto orgânico. Se você não quiser ver o pago, se não faz sentido, é só clicar aqui em cima que ele já retira, né? Deixa só o orgânico. Ah, eu só quero alcance. Então, você pode clicar aqui em cima de impressões que ele vai sumir por enquanto, né? Então, você pode retornar isso. Aqui tem os principais métricas que ele traz, né? Número atual de seguidores. Novos seguidores. Alcance. Impressões. Engajamento. Taxa de cliques. Total de reações. Número de postagens, né? Então, ó. Mês passado, eu tive 14... De janeiro, na verdade, eu tive 14 publicações. Nesse, eu tive 13. Então, teve um decaimento aí no número de postagens. Enfim, dá para fazer muita coisa com o reporteiro, né? Isso, basicamente, o relatório, né? Então, dá para fazer muita coisa legal aqui também. Por exemplo, ó. Além do projeto, né? Aqui, você... Um projeto significa um cliente, né? Então, dentro, você tem os relatórios, tem os dashboards que você pode criar. O reporteiro controle, que é basicamente um aviso, né? Você pode criar um indicador. E quando você bater esse indicador, ele te envia um alerta, né? Então, a ideia é você nunca ser pego de surpresa, né? Então, vamos supor que você definiu 10 mil de investimento para uma campanha, né? E aí, você coloca ali um alerta, né? No momento que bater 10 mil, você ser alertado. Então, ele vai programar isso através de um novo indicador. Ele vai te avisar, ok? Bom, pessoal. Foi um pouquinho do vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou te avisar, né? E aí, eu vou te avisar, né?